A vida depois dos 60 pode ser muito divertida e saudável. Essa foi a discussão promovida na aula inaugural da Universidade Aberta à Terceira Idade. Auditório da Escola de Formação de Professores lotado e alunos bem atentos às orientações para o início de mais um semestre de atividades na Universidade Aberta à Terceira Idade, a UNAT. Esse semestre ele promete várias atividades, atividades diferentes dos semestres anteriores. A gente está com várias outras oficinas também, mais oficinas também dos outros programas aqui da extensão. Então o semestre ele promete realmente bastante aprendizado. Ligada à Pró-Reitoria de Extensão da PUC Goiás, a UNAT é um programa de gerontologia social focado em atividades físicas voltadas para a saúde, cultura, direito, informática e várias outras atividades. A cada semestre a gente tem agregado mais pessoas idosas do nosso município que estão buscando realmente envelhecer de uma forma ativa, saudável, participativa nessa nossa sociedade. Este é justamente o caso da dona Sebastiana, que teve a vida transformada depois que passou a frequentar a UNAT. Aqui é minha segunda casa, me dou bem demais, amizade, faço muita amizade, é um lugar sadio para a gente conviver. Dona Maria é caloura da UNAT e quer seguir o mesmo caminho da nova colega. Eu espero melhoras para mim, amizades, né, que eu ia buscar, conhecer minha, quero conhecer mais, quero viver.